e mais uma rom trazendo aí para vocês e dessa vez a ressurrei seu remix trazer aqui essa história para você visualizar a pouca coisa que ela fez ali um pouco de personalização que ela dá né para a gente fazer aquilo ali eu achei ela muito resumida pessoal bem resumida mesmo esperava bem mais nessa rom cheio de personalização para o fábio poder personalizar de todas as formas e eu achei ela bem resumida troquei aí voltei essa laute aí né pouco laute acabei instalando essa pouco laute e também eu mudei o papel de parede que vem na própria rom coloquei acabei colocando isso aí tá chegando algumas notificações e alguns canais aí daqui a pouco eu vou fechar essas notificações para a gente continuar falando sobre a rom que eu tô para dizer para vocês como eu já falei achei ela bem resumida porque eu já instalei uma rom chamada ressurrei seu remix o android 7.1.2 ou foi 7.2.1 negócio assim há alguns tempos atrás eu fiz muitas personalizações nela uma bagunça ficou muito top então esse vídeo aí no canal e eu pude mudar papel de parede pude pude mudar o papel de parede interno externo é colocar vários tipos de funções canetinha funcionando uma série de coisa e essa aí ela eu achei ela muito bem resumida até aí nas situais vocês podem verificar aqui para rachar alguns blocos de aplicativo ali para gente usar na função lá em cima é bem resumido e pouco mesmo e isso aí não é legal né até porque eu fiz um vídeo antes aí um pouco antes de sair da bootlegens e o negócio assim eu vi ela é bem mais mais personalizada do que essa rom é sobre o show remix aqui a gente vai para configurações eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas aí que é que ela tem né você visualizar um pouco assim o sistema né vocês podem ver que tá tudo branco aí poderia sair já ficar o que poderia ter uma personalização para a gente deixar aí tudo preto os ícones tudo colorido e não tem isso né procurei tentar fazer isso aí e não conseguir porque ela não dá a opção de a gente poder trabalhar e poder fazer essa esse tipo de configuração vocês sabem quanto mais ícones ficar branco mais consumo de bateria a rom tem né então a gente poderia deixar tudo preto né tudo black para o consumo de bateria não ser tão alto ela traz aí a versão do android 8.1.0 e aí tá o nome da restoration remix né e como vocês estão vendo visualizando aí né ela tem o congratulation né configurações em inglês é com algumas configurações que é tipo assim como fosse um contra você pode fazer uma série de coisas mas visualizando até parece que a gente olhando assim que tem muita coisa para fazer um monte de coisa mas não é bem assim né você fica limitado porque muitos muitas coisas que tem aí não funcionam aí eu tentei fazer algumas coisas aí e não consegui esperava bem mais dessa dessa é concluir concluência né configurações prometem em recentes a isso aí em recente você mexe ali não aparece nada daquele tipo de de programa aí quando estivesse nativo não funciona nada nada então isso aí eu não gostei achei não achei legal eu tô trazendo esse vídeo para vocês para mostrar até porque pode ser que tem a gente que que queira instalar essa rom e através desse vídeo já vai pensar duas vezes se instala ou não mas mesmo assim eu vou deixar o link aí para quem quiser testar instalar e tentar fazer melhor do que eu né talvez você consegue ser melhor do que eu fazer uma personalização que eu não consegui mas vou deixar o link aí para vocês vocês baixarem e testar se quiserem então tá aí os outros aplicativos tá funcionando de boa o youtube gmail gmais facebook esses aplicativos que o pessoal costuma usar né funciona de boa eu gosto de usar esse mx player que eu tenho várias coisas aqui inclusive filmes então gosto de ser executado com mx player porque ele é um play que roda muita coisa aí é muito difícil não rodar um arquivo que você coloca no seu aparelho tem vários arquivos aqui vocês estão visualizando então os mx player fica aí uma dica muito boa e voltando lá pra rom esperava bem mais uma versão bem mais cheia né mas foi muito compacta e com poucas soluções é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo mais um vídeo pelo canal e valeu